Era um sábado à tarde, ela saiu e não voltou mais. Desde aí procuro a minha mãe. A gente enterra os nossos filhos todos os dias. Esse luto do desaparecimento é irreal. A gente que tem filho desaparecido fica tão invisível quanto eles. A gente passa a não viver mais e simplesmente a sobreviver. Mas eu continuo na busca. Tenho a esperança de um dia encontrá-la, seja lá de que forma for. Entre esperança e desespero, todos os dias milhares de famílias vivem uma busca incessante. E a ausência de qualquer explicação paralisa a vida dessas pessoas. Para auxiliar nessa busca, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lança uma campanha nacional inédita de coleta de DNA, que incentiva familiares de pessoas desaparecidas a doarem material biológico para a inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Nessa busca, a tecnologia é uma forte aliada, já que permite a rápida identificação de vínculo genético das pessoas encontradas com as pessoas cadastradas no banco. A coleta de DNA será realizada em todo o país, dos dias 14 a 18 de junho. Quanto mais pessoas doarem, mais chances de encontrar respostas. A coleta de DNA será realizada em todo o país.